Eu e minha esposa Andréa temos uma grande novidade para te apresentar. O programa online Vida Funcional. Desenvolvido por nós e por uma equipe de grandes nutricionistas e educadores físicos, o programa permitirá o seu emagrecimento em 12 semanas, sem passar fome, sem sofrimento e comendo praticamente tudo o que você quiser. Além dessas vantagens, confira o que você leva ao assinar o nosso programa online. Acompanhamento da nossa equipe de nutrição, acompanhamento de profissionais de educação física, e-books exclusivos com receitas funcionais, dicas preciosas para melhorar o seu desempenho, acesso exclusivo à nossa comunidade online, vídeos orientativos de exercícios funcionais com o Márcio Garcia, vídeos e receitas deliciosas comigo e com o Márcio, canal online para orientações de dúvidas sobre o programa e acesso a conteúdo relevante e exclusivo. É isso aí. Vida Funcional. Se funciona pra mim... Imagino pra você.